Não tava lá, naquele tempo de precisão não tava lá Quando eu precisei de uma atenção tu não quis dar Quando ver nóis gravando clipão vocês querem dar Mas não vai dar, eu tô esperto Com os falsos amigos de olho no meu progresso Nunca fez em prol e é de golpe esses perreco Que desses covardes aproximação nem quero Porque eu tô sempre ligeiro Com os falsos amigos falando que é verdadeiro Ouvi poucos na água, mas muitos no uísque e gelo Na bonança é fácil, eu quero ver no sofrimento Ninguém vem dançar a Deus Que eu nunca fui de me apegar nessas paradas Sem pisar em ninguém eu fiz a minha caminhada Hoje eu canetei mais um som que vai estourar Você que não tava lá Naquele tempo de precisão não tava lá Quando eu precisei de uma atenção tu não quis dar Quando ver nóis gravando clipão vocês querem dar Mas não vai dar, não tava lá Naquele tempo de precisão não tava lá Quando eu precisei de uma atenção tu não quis dar Quando ver nóis gravando clipão vocês querem dar Mas não vai dar Eu tô esperto com os falsos amigos de olho no meu progresso Nunca fez em prol e é de golpe esses perreco Que desse escovar de aproximação nem quero Porque eu tô sempre ligeiro Com os falsos amigos falando que é verdadeiro Ouvi poucos na água, mas muitos no uísque e gelo Na bonança é fácil, eu quero ver no sofrimento Ninguém vem dançar a Deus Que eu nunca fui de me apegar nessas paradas Sem pisar em ninguém eu fiz a minha caminhada Hoje eu canetei mais um som que vai estourar Você que não tava lá Naquele tempo de precisão não tava lá Quando eu precisei de uma atenção tu não quis dar Quando ver nóis gravando clipão vocês querem dar Mas não vai tá, não tava lá Naquele tempo de precisão não tava lá Quando eu precisei de uma atenção tu não quis dar Quando vem nóis gravando um clipão vocês querem tá Mas não vai tá Alemarca no beat Só pegada Diretamente Estou de la fac